Não é de hoje que os moradores do bairro Aerolândia vêm sendo alvos de criminosos, mas agora a situação está mais complicada. Assaltos por aqui se tornaram frequentes e os moradores estão com medo até de sair de casa. Não é só Aerolândia, é picos inteiros, mas agora aqui está sendo mais, por vir que é rodeado de muitas favelas, né? Tem um problema social, mas nós não podemos pagar por isso, né? Então o que nós queremos é que isso chegue, é o conhecimento do poder, dos políticos, para que possam fazer alguma coisa, aqui no coração de picos, que é Aerolândia no meio. Todos aqui só saem porque é obrigado, mas quando é assaltado fica se recuando. E quando é, sai com medo. Todos saem com medo aqui. Todo mundo vive com medo aqui na Aerolândia. Um grupo de moradores do bairro realizou uma reunião na Igreja São Sebastião com o comandante da Polícia Militar de Picos para discutir estratégias para acabar com a ação dos criminosos. A gente, enquanto comunidade, a gente reivindica do policiamento militar, civil, todos em si, que tratasse com carinho a nossa cidade, né? Porque corremos risco dia e noite, a insegurança está constante. Sei que o índice de criminalidade só tem de aumentar com tanto tráfico e a gente fica a mercer, né? Fica a mercer desses marginais. Uma das propostas apresentadas na reunião foi reforçar o policiamento no bairro, através da instalação de câmeras de segurança, bem como a possível implantação de uma base militar. Então, assim, se a gente tivesse uma estrutura melhor, a gente sabe de toda a dificuldade da polícia, né? A questão de viaturas. Não faltam policiais, né? Como o Major bem falou. Existem os policiais, que são um dos policiamentos melhores do nosso Piauí, né? Do nosso estado. Mas o que está faltando são as viaturas, né? Então a gente vai até batalhar, ver com o governo o que é que a gente pode estar trazendo de melhoria, não só para a Aerolândia, mas para a cidade de Picos. A gente sabe que todos os bairros hoje sofrem isso. Mas como a gente enxerga a Aerolândia como sendo a coroa, como eu bem falei, da cidade, que dá acesso a outros bairros, fica mais fácil a ação dos criminosos e até a dissipação deles na rota de fuga. O comandante da Polícia Militar de Picos escutou os moradores e disse que vai estudar as propostas para evitar que os assaltos continuem acontecendo. A primeira providência nossa será intensificar em determinados horários o policiamento aqui na região. Estamos estudando outras medidas que anunciaremos oportunamente. E é interessante, é interessante estarmos aqui ouvindo, estarmos aqui fazendo esse trabalho, onde a comunidade se sinta assistida pela Polícia Militar. É um dever, é uma obrigação nossa estar prestando alguns esclarecimentos e principalmente estar ouvindo os reclames daqueles que sofrem na pele as ações criminosas do bandido. Sobre a construção da base militar no bairro Aerolândia, o comandante também vai analisar a possibilidade. Essa iniciativa é uma iniciativa que não depende só de nós, do Comando do Quarto BPM, eu tenho que estar repassando essa possibilidade ao Comando Superior da Polícia Militar, mas nós ainda vamos estudar dessa viabilidade, contudo, eu acendo que pode ser uma possibilidade bem viável para nós. está trazendo aí essa base avançada de algum policiamento nosso aqui.